A fauna brasileira é uma das mais biodiversas do planeta. Conta com mais de 100 mil espécies já catalogadas entre vertebrados e invertebrados. Por causa do desmatamento, tráfico de animais e a caça ilegal. Infelizmente algumas delas correm sérios riscos de desaparecer da natureza. Neste vídeo veremos os... Procionides são uma família de mamíferos incríveis. Conhecidos por sua aparência adorável e comportamento fascinante. Eles são encontrados em todas as Américas. E incluem espécies populares como os guaxinins, os coatis e os juparás. Os Procionides são animais inteligentes e adaptáveis. Capazes de viver em uma ampla variedade de habitats. E hoje vou apresentar as 4 espécies que ocorrem no Brasil. Você está assistindo ao Curiosidade Animal. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com os amigos. E não esqueça de clicar no sininho das notificações. Agora vamos para o vídeo. Coati. De nome científico Nasua-Nazua, é um mamífero pertencente à família Procionide, encontrado em grande parte da América Central e do Sul, desde o México até a Argentina, ocorrendo por todo o Brasil. Eles ocorrem em uma ampla variedade de habitats, incluindo florestas, áreas urbanas, savanas e áreas agrícolas. O Coati tem um corpo alongado com uma cauda longa e peluda, geralmente medindo aproximadamente 60 centímetros de comprimento e pesando entre 2 a 6 quilos. Eles têm uma pelagem cinza ou marrom acinzentada, com um anel preto ao redor dos olhos e faixas pretas na cauda. Os coatis têm garras fortes que usam para escalar árvores e procurar comida no solo. O estado de conservação do Coati é considerado pouco preocupante, pois eles são relativamente comuns em sua área de distribuição. No entanto, a destruição do habitat, a caça e a introdução de espécies invasoras podem representar ameaças para algumas populações. Os coatis são animais sociais e vivem em grupos compostos por até 30 indivíduos. Eles são animais diurnos e são bastante ativos durante o dia, dormindo em árvores durante a noite. Eles são onívoros e consomem uma ampla variedade de alimentos, incluindo frutas, insetos, pequenos vetebrados e ovos. Os coatis desempenham um papel importante nos ecossistemas em que vivem, ajudando a controlar as populações de insetos e pequenos animais, além de dispersar as sementes das frutas que consomem. Eles também são importantes culturalmente em algumas regiões, sendo frequentemente mencionados em lendas e folclore. Mão pelada De nome científico, Prossum cancrivorus. É um mamífero carnívoro pertencente à família Procionide. O nome mão pelada é devido à falta de pelos nas palmas das mãos, o que lhe confere uma habilidade única para manipular objetos. Essa espécie é encontrada em grande parte da América do Sul, desde a Venezuela até a Argentina, e ocorre em diversos habitats, desde florestas tropicais até áreas urbanas. Tem corpo esbelto e alongado, com uma pelagem densa e macia, variando de castanho avemelhado a cinza escuro. As suas patas são curtas e possuem cinco dedos. Os dedos das patas dianteiras possuem unhas longas e afiadas para facilitar a busca por alimento. O mão pelada é um animal solitário e noturno, estando mais ativo ao entardecer e durante a noite. Ele é um excelente escalador, sendo capaz de subir em árvores para se alimentar ou para fugir de predadores. A sua dieta é bastante variada, incluindo frutas, insetos, crustáceos, pequenos mamíferos e aves. Infelizmente, com a perda de habitat devido à expansão urbana e à agricultura, os mão peladas se aproximam de áreas residenciais, em busca de alimento, e acabam mortos por animais domésticos e o próprio ser humano sendo também frequentemente vítimas de atropelamentos em ruas e rodovias. A espécie é classificada como pouco preocupante. A importância ecológica do mão pelada é significativa, uma vez que ele atua como um importante dispersor de sementes na floresta, ajudando a manter a biodiversidade da região. Além disso, ele também é um predador natural de diversos animais, ajudando a controlar as populações de pequenos mamíferos e aves. Gatiara Bassariceum alenii, também conhecido como olingo. É uma espécie de mamífero da família Procionide. É nativo de florestas tropicais, ocorrendo na região norte da América do Sul, distribuído entre Colômbia, Equador e Peru e Brasil, especialmente na Bacia Amazônica. O Gatiara tem uma pelagem densa e macia, geralmente de cor marrom ou acinzentada, com uma faixa preta em cada lado do rosto que se estende até os ombros. Possui uma cauda longa e espessa, que ajuda a equilibrar e a se mover entre as árvores, mas não utiliza como um quinto membro. Os Gatiara têm cerca de 50 a 60 centímetros de comprimento, sem contar com a cauda, e pesam de um quilo e meio a três quilos. Esses animais são solitários e noturnos, e passam a maior parte do tempo nas árvores, onde se alimentam de frutas, insetos e pequenos vertebrados, como roedores e aves. Eles são animais muito ágeis e têm habilidades notáveis de escalada e salto, sendo capazes de se mover facilmente em meio à densa vegetação da floresta. Embora a espécie não esteja listada como ameaçada, a perda de habitat e a caça são ameaças significativas para esses animais. Como predadores naturais e dispersores de sementes, os Gatiara desempenham um papel importante na ecologia da floresta tropical, ajudando a manter a biodiversidade e a saúde do ecossistema. Jupará, de nome científico Potos flavus, também conhecido como quincaju, é um pequeno mamífero arbóreo pertencente à família Procionide, nativo da América Central e Sul, no Brasil ocorre na floresta amazônica e mata atlântica. Possuem cerca de 76 centímetros de comprimento, cabeça arredondada e cauda longa. Com uma pelagem macia, de comarrom acinzentada ou avermelhada, alguns indivíduos apresentam uma faixa preta no meio das costas e chegam a pesar até 4,5 kg. Diferente dos seus familiares, possui cauda preencila que usa como um quinto membro, para se equilibrar e se pendurar nas árvores. Os quincajus são animais noturnos e solitários, alimentam-se basicamente de frutas, insetos, pequenos vetebrados, mel, néctar, carne, folhas, flores e ovos. Eles são animais muito ágeis e se movimentam com facilidade pelas árvores. Seu status de conservação é pouco preocupante, mas a destruição de florestas para expansão agrícola e urbana é um dos principais fatores que contribuem para a diminuição da população de juparás. Eles desempenham um papel importante nos ecossistemas em que vivem, pois ajudam na polinização de diversas espécies de plantas, dispersa sementes e controla a população de insetos. Eles também são uma fonte de alimento para predadores naturais, como a arpia que está quase ameaçada. A preservação do habitat natural desses animais é crucial para garantir a sobrevivência da espécie e manter o equilíbrio ecológico da região. Comente se você já conhecia algum destes animais. Se inscreva, curta e compartilhe o vídeo, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo este tipo de conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até o final.